Música Bem vindos ao Machucado para a SPCA No programa de hoje eu quero falar sobre a Liga da Justiça Uma Liga da Justiça não tão atual Na verdade estou falando da LJ Ano 1 Que a Igualmos lançou também Não tão recentemente, acho que em 2017 2016, alguma coisa assim O inicio da coleção da Igualmos Aqui são os volumes 9 e 10 E aqui dentro tem uma maxissérie em 12 partes Que foi escrita pelo Mark Waid com o Brian Agostin Com desenhos do Barry Kitson Isso em 1998 Aqui no Brasil essa série foi lançada inclusive Dentro da revista mensal Melhores do Mundo E que na época de lançamento eu torci o nariz completamente Eu estava acompanhando as histórias da Liga da Justiça do Graham Morrison E aí de repente durante uns 4 meses mais ou menos Simplesmente não teve mais a continuidade daquelas revistas das histórias atuais E trouxe uma reinterpretação das histórias clássicas Dessa Liga com um texto muito mais simples e tal Enfim, é uma história muito bacana Mas na releitura, não para uma criança de quanto tempo que eu tinha A gente devia ter uns 15 anos Que eu só queria ler as histórias que estavam saindo do Graham Morrison De repente essa Liga da Justiça que não tem nada a ver com a que eu estava acompanhando Mas enfim, a história é bastante bacana Principalmente porque Mark Waid e o Brian Agostin Eles vão fazer um resgate dos primeiros encontros desse grupo Que a gente vai chamar de Liga da Justiça nos anos 60 E adaptando eles para o contexto do pós-crise nas infinitas terras A DC fez uma repaginada em alguns super-heróis como Lanterna Verde O Aquaman, o Flash e outros personagens Em 1960, acho que em março de 60 A Brave The Bold nº 28 Resolveram reunir alguns desses personagens Para fazer o primeiro grande encontro O primeiro super-grupo que viria a ser a Liga da Justiça Aqui a gente tem até a primeira Uma das primeiras histórias Na verdade o primeiro encontro da Liga que eles vão enfrentar o Estarro Mas está bem atrás aqui a página, a capa da revista Nessa primeira aparição da Liga da Justiça Vários heróis se juntam para enfrentar essa estrela do mar Grandona que é o Estarro Mas a origem mesmo deles Ela vai ocorrer só na Liga da Justiça nº 9 Que é de 1962 E é essa a capa da Liga da Justiça de 62 Onde os personagens vão enfrentar alienígenas meio elementais Até que no fim ele se enfrenta a essa grande árvore Que é o vilão final Como se fosse um belo de um videogame Antes dos videogames Qual que é a ideia do Mark Waid? É tentar trazer essa história Que é a pré-crise nas infinitas terras É no momento onde a gente tem A gente ainda não tem uma cronologia bem estabelecida São os primeiros passos de uma cronologia estabelecida Na verdade Trazendo por esse contexto da pós-crise nas infinitas terras No pós-crise Que ocorreu em 1985 Aqui no Brasil foi 88 mais ou menos Que essas revistas saíram Todo o multiverso que existia na DC Com várias terras paralelas Foram englobadas Foram destruídas Para sobrar apenas uma história Mas essa nova história Esse novo universo pós-crise Ele já estava Ele não tinha nascido do zero Ele não estava recontando a origem Em vez da primeira participação Do primeiro personagem Não Nesse novo contexto A gente tem uma continuação Do que vinha ocorrendo antes Com pequenas adaptações Isso eu já falei em outros vídeos O que eu quero falar nesse caso É que a Liga da Justiça Já existia Antes da crise nas infinitas terras Mas A história da Liga da Justiça Ela era meio conturbada Até pelas transformações Que a crise provocou E outros eventos Mais pra frente provocaram Tirando o Arqueiro Verde O Batman e o Superman Tirando esses personagens Esses eram os Membros originais Da Liga da Justiça Foi uma mudança Que foi ocorrendo Com o passar do tempo Tirando inclusive A Mulher Maravilha Que era pra ser Uma criação pós-crise Enfim Problemas cronológicos A gente tem a criação A partir desse encontro Dos vários heróis Que lutam contra seres alienígenas E resolvem se juntar Pra virar um grupo coeso E enfrentar o grande Grandes problemas Que nenhum deles Podiam resolver sozinhos E aí o Mark Waite Vai vir nessa pegada A gente não tem Não vai rever A história do Starro Mas o Starro é mencionado Aqui no meio Não vai rever As mesmas histórias Que foram contadas Nos anos 60 Mas elas vão compor A cronologia principal Da Liga da Justiça Enquanto o Ano 1 Vai costurar Essas outras histórias Focando principalmente Na relação dos personagens Na relação Humana Entre eles No crescimento Da amizade Entre essas Essas pessoas Completamente diferentes Entre si É divertido ver A formação Desse super grupo Porque eles são Heróis novatos E é bem claro Na forma como Eles se relacionam Ou mesmo Na forma como Eles enfrentam Os vilões E até De certa forma É bem caricatural Os arquétipos De cada um Desses personagens O Aquaman é literalmente Esse peixe fora da água Ele é um ser do mar Mas ele ainda não conhecia Atlântida Por algum problema Que depois é resolvido Na cronologia Do personagem mesmo Mas ele também Não se adaptava Ao mundo terreno Ele A Canário Negro Ela é Filha da Canário Negro Original Que lutava Na sociedade da justiça Então ela tem Uma ligação Muito direta Com a sociedade E ela só fala Da sociedade da justiça Sabe aquela fã Que sempre vai fazer relação Ela fica até chata De tanta relação Que ela faz O Lanterna Verde É completamente machista E galanteador O John Jones Ele já está Bastante tempo na terra Mas a relação dele Com as pessoas da terra É meio de distância Então ele tem Essa desconfiança Do outro Que todos Todas as pessoas No caso São o outro Ele tem a desconfiança Do ser humano E o Flash Preso entre Responsabilidades Da vida comum dele Com a vida super heróica Todos esses Problemas pessoais Eles têm que ser resolvidos Ao longo dessas edições Enquanto eles enfrentam Enquanto eles enfrentam Outros vilões Enquanto eles enfrentam Uma sociedade secreta Que quer acabar Com a Liga da Justiça Antes que ela se Se formalize Antes que ela fundamente Os passos De uma nova era super heróica Então tem participação Do Vadão Savage Tem participação De vários outros Personagens E vilões Que vão ser Que vão fazer parte De certa forma Da história da Liga Ao longo desses 50 anos 50 50 60 Se a gente for contar Até agora Aqui alguns personagens Tem participação especial Do Batman Do Superman O Arqueiro Verde O Electron Ou no caso O Atomo Outros super vilões Outros super heróis Todos eles fazendo Breves participações Porque ao longo Das primeiras histórias Da Liga Eles também Tiveram suas Suas referências Seus momentos De uma edição Ou outra Onde eles apareciam Então Antes de tudo Essa aqui é uma Bela de uma página Onde vai fazer referência A várias dessas Histórias clássicas Da Liga da Justiça E no fim O que a gente tem aqui Com o Mark Waid É uma grande homenagem A era clássica A era de prata O início da era de prata Dos super heróis Que vai Basicamente Ser fundamental Para o que a gente Conhece hoje Como Quadrinhos de super heróis Nesse momento E com essas mesmas Iniciativas Que vai surgir a Marvel Por exemplo Já Mais para os anos 60 1962 E se firmando Nessa Início da década De 60 É um momento Bem interessante Que o Mark Waid Com todo o seu conhecimento Cronológico Sabe fazer Como ninguém Além disso Trazendo todos Esses elementos Para a cronologia Do universo DC Que sempre No pós Crise das Infinitas Terras Tinha aqueles buracos E ele resolve Preencher Ele acaba preenchendo Esses buracos De uma forma excepcional Gostei demais Nessa releitura O que eu não tinha gostado Na época Porque interferiu Na minha leitura Do Graham Morrison Que também é uma série Sensacional E um dia Eu tenho que falar sobre ela Porque eu estou desencadernado Em inglês Liga da Justiça Do Mark Waid Liga da Justiça No 1 É uma bela De uma história De origem Uma bela De uma história De um primeiro ano Onde vários heróis Iniciantes Que não sabem Nem o que estão fazendo Começam A firmar Muito mais Do que uma vida Super heróica Uma vida De amizades Entre Entre esses personagens Legal Achei bem Bem interessante E acho que vale a pena Para quem quer saber Um pouco mais Da Liga da Justiça É uma leitura Muito mais Simples O Mark Waid Vai retomar Aquele clima Até inocente Dos personagens Dos vilões E o lance da inocência É até problemático Para a própria Liga da Justiça Que está surgindo E vai impactar isso Mais para o final Da saga Mais para as últimas Para as últimas histórias Dessa Maxis saga Em 12 partes Que é a Liga da Justiça No 1 Então é interessante Ver até o amadurecimento Dos personagens Em relação Ao que é Identidade secreta A quanto eles podem Revelar Sobre a própria vida Para eles mesmos O quanto eles podem Confiar neles mesmos Legal Gostei E agora quero saber De vocês Se vocês já leram Liga da Justiça No 1 Se gostam Mark Waid Do Brian Augustine E do Barry Kitson Comente aqui A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço do áudio Comprem pelo link da Amazon Que está sempre aqui embaixo Qualquer coisa que vocês comprarem lá Vai ajudar bastante o canal E acho que é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau